E aí, sou o Darlan Helder, diretor-geral do site Zipcar, estou aqui para agradecer a todos vocês que votaram na Zipcar Estou aqui para falar que a Zipcar foi eleito o segundo melhor site de notícias de carros do Brasil Está aqui o nosso certificado aqui, prêmio Top Blog, Zipcar Autos e Acessórios, segundo lugar, segundo melhor site de notícias de carro do Brasil Muito obrigado a todos vocês que votaram, aos funcionários, na descrição do vídeo está aqui o nome dos funcionários Não dá para agradecer a todo mundo aqui no vídeo, mas gente, estamos felizes demais, estamos comemorando e tem muita novidade Valeu mesmo e até a próxima!